O Claudemir estava ali no meio, brigando pela bola. Edu cortou o passe que era para o Lê. Insiste Sueliton. Aí o Sueliton, finalização de longe, é que é de... E que golaço! Gol! Um golaço de Sueliton no passo da areia a 14 minutos do primeiro tempo. De muito longe, ele pegou na veia. Vencendo o Matheus, colocando no ângulo do goleiro do Caxias e abrindo o placar. O primeiro gol de Sueliton no Campeonato Gaúcho. Ele coloca o São José na frente. São José 1, Caxias 0. Pegou muito bem, contrariando uma característica dele.